É verdade que você coloca dois ovos na boca sem quebrar ele? Até três. Salve, salve, rapaziada. Tamo aí com mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo é verdade ou desafio. A tropa toda já tá aí, já, meu filho. Só salvinho aí. Ô, mano, eu vou explicar pra vocês o negócio. Tá todo mundo desanimado, hein? Por quê? Vocês vão entender. Compramos um pente de ovo, tá ligado? Vai ser o seguinte, vamos girar a garrafa. Vai parar na pessoa a bunda virar pra mim. E o vírgula pra ele, eu vou desafiar ele, tá ligado? Aí eu vou perguntar a ele. Aí eu vou perguntar a ele. Verdade ou desafio? E outra, vai poder escolher uma verdade só, mano. O resto é só desafio. Vamos supor que ele escolheu o desafio. Aí eu vou falar um desafio de grau pra ele fazer. Se ele acertar o grau, ele pega o ovo, tenta tacar na linha e a gente sai correndo. Mas se ele errar o grau, a gente pega o ovo e ele tem que dar um jeito de descer na bike e correr, tá ligado? E é isso, pinho. Vamos ver o que vai dar isso. A pessoa que desafiou, a pessoa que desafiou que vai tacar o ovo, tá ligado? Então, rapaziada, aí ó. Como a gente falou, tá a garrafa aqui já. Opa, pera aí. A gente vai rodar aqui, mano. Já tá o grupo aqui já. Cadê o grupo? Olha o grupo aqui. Ô, você tá com medo? É isso, mano. Tá bom, brincadeira. Já vamos começar o negócio todo aqui. A bunda é pra quem o quê? Eu sempre pergunto pra ele. Não, brincou, meu avô. A verdade é desafio, jogador? A verdade é desafio? Você tá brincando, é pra brincar ou não é? A verdade é desafio, jogador? A verdade é desafio. Primeiro desafio é ser um pé no banco, ser uma mão. Tá. Vocês vão estragar, né? É fácil não. Vocês vão entender como é que é o negócio. Então, rapaziada, é o seguinte. A gente acabou de decidir um negócio aqui. Vai ser duas rodadas só. Por exemplo, o DG fez o primeiro agora e já errou o grau. Se o próximo desafio cair nele, ele vai fazer o próximo desafio e no outro ele já não vai estar mais. Tipo que eliminando as pessoas, entendeu? Até o fim, né, mano? Porque senão não tem fim nunca. A gente faz parte 2, parte 3. É isso aí. Bora que bota. Só pode parar de mim de novo. Eu tô de bolada. É de barona. Esse aqui tá roubado. Tá roubado essa porra. A verdade é um desafio, pai. Que merda, mano. Nosso desafio é só merda. Já é. Deixei. O caralho, mano. O negócio é o seguinte, sério. O desafio é ser castar a mão de caete. Calma. Da linha até essa risca aqui só. Olha como é que eu fui generoso. Dica M, lembrando. Dica M. Mandou ele arrastar aqui pertinho, que ainda tem que comer, correr muito. Já tá pertinho. Agora tá lá na costela. Pertinho, deu mal. Pertinho, ele tá ajudando. Esse KM seu aí. Aí ele errar. Olha, já veio muito de barra. Olha aí, gente. Vai lá, vai lá. Aqui já tá fora, pai. E aí, bora que bora, rapaziada. O DG foi eliminado ali com uma ovada no barca. Vamos que vamos. E a Verdade também tomou ovada? Pode ser de ser de ser de ser de ser de ser. A Verdade também tomou ovada? Toma, é lógico que toma. Mas vai sair a rodada, irmão. É, que é isso? O que você quer, meu filho? Verdade ou desafio? Ah, eu quero desafio, né? Tem que ser tomou ovada. Tô mentindo, sei lá. Agora eu não sei o que grafão filmou no país. Dá que intimidade, hein? Ah, eu quero desafio. Você é bravo. Você começar a dar a linha ali e arrastar. Até nessa seta aqui, ó. Arrastar o quê? Até nessa seta aqui com o pé no guidom. Arrastando a mão. Com o pé no guidom? É. O que é isso, velho? Com os dois pelo guidom. Ah, ali, os dois no guidom. Como assim, meu filho? Você vai começar a dar a linha lá e arrastar. Mas como é que é esse grau, hein? Com os dois pé? Com os dois pé no guidom e arrastar, não. Com os dois pé no guidom. Está atravessando essa hora. É, você vai ter o cima e outro bar. Você vai ir, né? Ah, você vai! E aí? Passou e me passa. Passou e me passa. Passou e me passa. Bora que bora, bora que bora. Quase que pega aí, Joseca. Verdade. Verdade. E joga aquela lá do baile. Você vai correr, você vai correr. Já prepara. Você fraga aí da Kenai, piada? Não. Então já chama quem conheceu da Kenai no cantinho e pega uma brava dura e se solta. Boa. Já chamou o terceiro. Vai dar boa. Vai tomar uma alvada bonita demais. Agrava aí. Vai correr pra lá, meu. Vou correr atrás dele. Vou chegar... Já grava aqui, ó. Pai, eu admito é tudo nas câmeras. Vai tomar uma alvada. Eu escutei ali que ele falou. O Jão não tem brava, não. Não deixei soltar. Olha o ovo ali, como ele já tá no pente. Como ele já... Olha lá. Qual que é o nome dele mesmo? Não sei. Não, o apelido dele é não sei, viado. É Nini. Não sei. Meu filho, qualquer coisa... Não sei. Qualquer coisa que eu falava vai ser muito pensamento. Não vai ser só um... Pô, Zé, você tem mais 15 segundos. Senão você já pode correr já, tá? Isso aqui. Tá contando no relógio. Eu vou dar ele dois segundos pra correr. Dois segundos, sim. Um, dois. Cinco segundos, você corre até lá na orla, meu filho. Vai. Vai. Pra baixo ou pra cima que você quer ir? Pra cima. Pra cima? Você falou, já. Vai. Um, dois, três, já. Pegou na bunda dele, mano. Não, mano. Olha lá. Deixa eu ver. Vem. Bora que bora. Bora que bora. Agora a volta vem, né, pai? Não sei. Tá, filho? Tá, filho? Eu quero que você lança... Ah, Zé, uma arrastadinha de mão ali, com o pé no guidom. Da linha até o arraixador, tá? Sai de perto que ele vai cair em cima dos outros. Opa! Opa! Um, dois, três, foi! Fala lá! Fala lá, pai! Fala! Fala aqui! Fala, Zé! Fala, Zé! Fala, Zé! Você pegou a dica que eu te falei, né? Ah, você é doido? Dá lá, sonho! Joelhinho estourado! Joelhinho estourado! Vambora, vambora! Vai, calinho! Vai! E aí, Vintinho? É, papai! Eu só tenho verdade agora! Vintinho Martins! Ih! É verdade, viado? Teve uma vez... Você colou nas caixinhas... Sempre é conceitosa, é uma grande e demais, mas sempre é conceito. Você pegou uma bolinha baia, lombada... É verdade, Vintinho? Não! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Agora ele toma, né? Não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vamos voltar aqui e recapitular! Aqui! Aqui! Lembrando! Eu não sei que! Eu não tinha o que falar! Não teve brava! Como eu descobri a brava do Vitinho? E foi verdade? Como é que eu vou tomar uma bolinha? É verdade! Isso aí! Como é que eu vou tomar uma bolinha? É! Você pegou na orelha dele agora, mano! Ele é muito cagado, velho! Ele é muito cagado! Ele é muito cagado! É! 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 Não, os caras secou e o tanto! Verdade ou o desapega? Não! Eu quero ser ganhador aqui no seu o quê! Tomei, velho! Ô, patrão! Eu quero verdade, patrão! Verdade! Chega aí, ó! Chega aí, câmera! Chega aí, câmera! Tô gravando! Tô gravando! Tô gravando aí! É verdade que nesses eventinhos que você brota aí. Você já pegou uma com uma surpresinha a mais? Ai, gente, não. Lógico que não... Ai... E aí? Minel, o câmera, o camararinho me conhece, sabe que não? Segura ele, tipo, por favor. Você engana? O quê? O? Opa! Um, dois, três. Você merece tomar uma bata na cabeça. Eu vou tomar um bata e pegar o problema meu, que eu gosto de sentar na lata, eu tenho que jogar para a bata e estirar. Mas sim, quer sentar a lata da segurança lá, Minel. Entendi, eu venho para todo mundo, estou partindo para de fora. Não, não sei o que eu tenho. É realmente o pé no guidão, pai? Daqui lá, trinta? Mas sim. A das eras, tudo certo, pai. Olha aí. Este caras vai me barriga. Aqui, oh, como é a última, se eu acertar, você tomou rada. Mas é muito rada, está bem aqui. Porque eu tenho um bata. Tá bom, Luiz. Tá bom, Luiz. Calma, não sei, uns 3 segundos Vem cá, vem cá Uns 3 segundos bebê, pra baixo Pra baixo ainda? Uns 3 segundos é ti, venha aqui Eu fui porque tu não vai Você vai contar aí, hein? Bora! 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 Um, dois... Um, dois... Um, dois... Três... Um, dois... Nossa! Nossa! Não, 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 não É só um chato da... Nossa! Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí, mano Olha pra vocês verem como é que ficou a situação aqui, velho Nossa senhora, um cara de negro tomou aí E é o seguinte Vai ter a segunda parte, entendeu? Vamos elaborar um negócio mais bacana Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí Deixa aquele like maroto Compartilha o vídeo pra geral E é isso, tamo junto Na hora que ouvir Na hora que finalizar o vídeo Tá quebrado Cê taca Quem correr, correu Oh! Oh! Corre, corre! Me dá aqui, me dá aqui Me dá aqui Me dá aqui Tá jogando Ali nesse Olha lá, eu deixei na árvore, ó Vou trocar aí, vou trocar Cargito aqui, velho Olha os cargitos aqui Olha os tacados ali, meu Foi doidoado, tô falando com você Sai, sai Vai botar a garrafa A bunda parar A pessoa já pega o ovo E todo mundo corre É isso, bora que bora Bora que bora Sai Sai Não, mano Não, não vale Vai, vai, Gisele Otário Vai, vai, Gisele Otário Vai, me dá a puta Vai, né Vai, né Vai, 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 vai 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 agora 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 foi agora